Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8 horas e 9 minutos e recebemos aqui nos estúdios do Jornal Brasil Atual Vinícius Lima. Ele que é cofundador do projeto SP Invisível, jornalista e ativista pela população de rua. Tudo bom, Vinícius? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Muito obrigado. A gente que agradece a sua presença aqui, primeiro queria que você falasse o que é o projeto SP Invisível e também como surgiu essa ideia. Então, o SP Invisível é um movimento para humanizar o olhar das pessoas, humanizar o olhar da sociedade, através de histórias de pessoas em situação de rua. E também a gente busca conectar os seguidores da página com a população em situação de rua através de ações. A gente quer mostrar que todo mundo que está lá tem uma história, tem um porquê de estar lá, é um ser humano, não é um lixo, não é um bicho, não nasceu ali igual uma árvore. E do mesmo jeito que todo mundo tem uma história, a gente quer dizer que não é um bloco, não é? O SP Invisível busca fazer isso, humanizar o olhar das pessoas para depois as pessoas irem conversar com alguém que está na rua e ver o que aquela pessoa precisa, que é diferente do que a outra pessoa precisa e por aí vai. É interessante, porque na verdade essa questão da invisibilidade, as pessoas passam na rua e parece que simplesmente é natural que os moradores de rua estejam ali. Sendo que isso deveria ter uma atenção muito maior por parte do poder público e da própria sociedade também, que ignora esse problema e sequer demanda qualquer tipo de solução a respeito disso, a não ser soluções autoritárias que infelizmente a gente sabe que acontecem. É, a gente meio que acostumou, não deveria, mas acostumou a ver alguém na rua, a enxergar alguém na rua, a gente costuma dizer que a gente vê o corpo, a gente inclusive tem reações horríveis quando vê esse corpo, a gente esconde bolsa, atravessa a rua, fecha vidro de carro, a gente não vê a história por trás daquele corpo, a gente não sabe quem que é aquela pessoa, pai de quem, mãe de quem, filho de quem, qual que é a história dela, por que ela está ali, ou a gente enxerga e joga aqueles rótulos horríveis, né, nóia, cracuda, mendigo, sei lá, seja lá qual for o nome, a gente joga esse rótulo para aquela pessoa. E São Paulo, o último censo registrou 15 mil pessoas, mas é extremamente desatualizado, o próximo vai sair ano que vem e beira 28 mil, quase 30 mil, ou seja, dobrou em 5 anos, e a gente acha que todo mundo que está ali é igual, sabe, a gente joga aquele rótulo ou do coitado ou do violento em todo mundo, e não é, né. Tem os estigmas ali que a população em geral costuma atribuir à população de rua. Eu acho que, no geral, as entidades que trabalham com pessoas que estão em situação de rua, usam exatamente esse termo, em situação de rua, até para entender que aquele ser humano, isso que você disse, não é originário dali, né, ele não é uma pessoa moradora dali. Até porque tem algumas pessoas dessas que estão em situação de rua que falam que ninguém mora na rua, se mora, mora na calçada, né. Eles têm algumas brincadeiras, assim. Essa forma de tratar é um pouco para humanizar e também trazer essa história anterior a essa situação de rua dessas pessoas? É para trazer essa história anterior, sim, e para também mostrar como é vulnerável, né, frágil nossas situações. O Padre Júlio costuma dizer que a gente está em situação de casa, por exemplo, que amanhã a gente pode estar lá, o cara pode ter saído da rua, então tudo é muito fluido, assim. Você tem uma população de rua que é diferente do perfil anterior, que é muito recente, assim, de meses, de um ano, de semanas. Isso é muito de uma crise recente, porque, por exemplo, se a gente é afetado pelo desemprego, por alguma coisa, a gente tem um ciclo de amigos, um ciclo de afeto, de família para ir lá e falar, não, fica aqui em casa, ou vou pagar uma conta para você. O cara não, o cara vai lá e a primeira opção é atrasar o aluguel, depois é ir para a rua. Então, são pessoas muito do nosso lado, assim, que vão para a rua. E recentemente tem pessoas muito com o perfil de São Paulo, que sempre trabalhou, sempre morou aqui, e porque ficou desempregado por uma dificuldadezinha, foi para a rua. Só que eu costumo dizer que antes de perder casa, a pessoa perde os vínculos. A gente tem essa rede de amigos, a gente tem essa rede de afeto, que nos seguram caso aconteça alguma coisa dessa. Mas a pessoa não, ela vai para a rua direto, sabe? Então, tem muito... é muito uma situação, voltando à pergunta, é muito um estalo de dedo. Amanhã pode ser a gente lá, amanhã pode ser o cara aqui. Mas isso tem crescido de maneira muito grande, e essa abordagem é a correta, eu acredito, de ser situação de rua, não morador. Muito menos mendigo, muito menos nóia, seja lá qual outro nome for. Outros termos piores ainda. Agora, Vinícius, das histórias que vocês coletaram, que vocês ouviram, registraram, quais que chamam mais atenção? Você poderia contar para a gente? Quais que fogem, inclusive, desse estigma que as pessoas atribuem à população de rua? Então, eu costumo dizer que as histórias que mais me marcaram, são histórias que eu me vejo naquela história, sabe? Histórias muito parecidas com a minha história. Então, exatamente porque gera isso que eu falei na pergunta anterior, gera essa proximidade, gera... faz eu pensar como eu posso estar ali, como o cara pode estar na minha situação. Então, se a pessoa fala, pô, meu sonho é ser jogador de basquete, e aí eu tive a oportunidade de jogar basquete a juventude toda. Ah, meu sonho é poder estudar jornalismo, aí eu pude estudar jornalismo. Aí você vê que por privilégios ou oportunidades que você teve e a pessoa não teve, você não está naquela situação e ele na sua. Ou a pessoa fala, pô, eu perdi meu pai e aí eu não tive como me segurar, eu fiquei na depressão pesada e tal, ninguém pôde cuidar de mim, eu era criança, eu fui para a rua. E aí eu perdi meu pai criança também, teve amigos, eu ganhei um monte de pais que poderam cuidar de mim, mãe também cuidou de mim. E por aí vai para não ter que ir para essa situação. Então você vê como essas histórias que são muito próximas da minha me marcam muito. Ou por idade também, quando eu ouço meninos mais novos. O que também me marca muito é quando a gente consegue meio que fazer o processo do SP Invisível bem sucedido. Como assim? Eu posso muito bem ir lá e ajudar o cara com o que ele precisa. Só que a gente gosta de contar a história, a partir dessa história humanizar o olhar da pessoa, sei lá, a gente contou a história do João, para mobilizar os seguidores, não para ajudar aquele João específico, até porque é muito difícil ajudar aquela pessoa. Mas para ver quantos Joões tem no caminho dela, da casa até a faculdade, da casa até o trabalho. E aí a pessoa poder fazer alguma coisa. Então a gente já ouviu muito de seguidor falando, ah, depois que comecei a ler as histórias, eu conversei com um rapaz ali na rua e consegui arrumar um emprego para ele, consegui fazer ele voltar para a casa dele. E por aí vai, a gente já conseguiu cirurgia, já conseguiu fazer família se reencontrar, tudo contando a história e com esse engajamento aí das redes. Quer dizer, é um trabalho de sensibilização que na prática muda a forma com que as pessoas enxergam as pessoas em situação de rua. É, gera um engajamento e não só as pessoas em situação de rua, porque você passa a entender que todo mundo tem um motivo de estar fazendo o que faz, ser do jeito que é, estar onde está, todo mundo passa a ter uma história, todo mundo passa a ter, sei lá, particularidades, e que às vezes não justificam as ações, mas explicam, sabe? A gente está com o Instagram, a gente pode colocar lá o, olha lá, para o pessoal conhecer também como é que acessa esse projeto de vocês, né? Que é um projeto que envolve fotografia e texto, Vinícius. É, a gente começou contando histórias em foto e texto e hoje a gente tem esses dois braços aí, que é o conteúdo, a gente conta as histórias e também faz algumas ações, como o Natal Invisível, o SP Sem Frio, a Páscoa e o Carnaval. Agora isso é importante, inclusive a gente também tem a transmissão via rádio aqui, então para as pessoas que quiserem acessar o endereço no Instagram e no Facebook, quais que são? É, SP Invisível, nos dois, no Instagram e no Facebook. A sigla é SP, né? É, não é São Paulo, é a sigla SP da capital, é do Estado e Invisível. E você citou também essa questão das outras iniciativas, além desse trabalho de sensibilização, o projeto também conta com outras ações. Que ações são essas, Vinícius? Então, a gente, uma época, recebia muito feedback assim, ah, eu já li as histórias, quero fazer alguma coisa, mas não consigo ir lá conversar com a pessoa, seja, sei lá, medo, não sabe como abordar, tem N motivos que a pessoa não sabia como fazer isso. Aí a gente começou a criar espaços para conseguir aproximar esses seguidores, as pessoas que queriam ajudar a fazer alguma coisa, com a população em situação de rua, para a partir dali ela começar a fazer aquilo por conta dela mesmo, né? E aí a gente começou a fazer o Natal Invisível, foi nossa primeira ação, que é uma ceia para mil pessoas na rua, onde a gente costuma dizer que não é só entregar marmita e se sentar na mesa, estar junto, comer junto, a gente servir a galera que está na rua. Aí tem o SP Sem Frio, que a gente entrega kits de inverno com moletons personalizados lá, a gente montou o kit baseado na escuta, de que que eles falavam lá que precisava, então, sei lá, no começo a gente montou o nosso kit, aí depois eles falaram, pô, coloca água para o ano que vem, coloca meia, que essas coisas não chegam. Aí tem o Carnaval, que vai ser a aproximação agora, que a gente faz bases nos blocos, para a galera jogar latinha lá, depois a gente vira tudo que coletamos nos sacos dos catadores. E a ação de Páscoa, que a gente escreve umas cartas, entrega também ovos de Páscoa para a galera que está na rua, e a gente faz também isso de levar mais crianças nessa ação. É uma ação bem bonita, assim, também. E a gente faz essas quatro ações, assim, no ano. A gente queria fazer alguma coisa de Dia das Crianças, mas ainda não rolou. Queria fazer uma ação meio que por bimestre, assim. Mas hoje existem essas quatro. E você falou, citou a questão das crianças, né? O que a gente percebe, pelo menos aqui nas ruas de São Paulo, é que aumentou bastante o número de crianças em situação de rua, porque famílias inteiras, na verdade, foram para a rua nesses últimos anos. Você também percebe isso, Vinícius? Existe essa mudança? Sim. Tem famílias hoje, né? Não tem só pessoas avulsas. Tem criança que está indo desde cedo na rua, tem criança que está nascendo na rua. E isso mostra como não existe a pauta população de rua. População de rua é uma explosão de pautas. É habitação, é segurança pública, é política de drogas, é saúde. E aí isso das crianças você faz pensar em educação, por exemplo. Porque quando a gente pensa em população de rua e pensa em educação, a gente só pensa em, sei lá, em curso técnico, em EJA. Mas e essas crianças, adolescentes que estão na rua? Não tem nenhum ensino básico, sabe? Então, isso é uma coisa muito recente e tem crescido, de criança na rua mesmo. Antes era algo menor, assim, o perfil da rua era mais entre 30, 40 anos, mas realmente tem crescido bastante esse número. E questão das famílias, né? Irem inteiras, né, Ana? A gente percebe isso aqui na região da Paulista, por exemplo? Exatamente. Aqui, tanto na Paulista, eu acho que também na região central, ali perto do Anhangabaú, por exemplo, eu transito muito por ali, principalmente nos finais de semana, e eu tenho visto cada vez mais isso, né? Mulheres, famílias com, às vezes até com, eu vi uma com micro-ondas, com colchão, porque é exatamente isso que você está relatando, Vinícius. As pessoas estão perdendo a condição de pagar um aluguel. Às vezes, até mesmo aqui na região central, tem muitos cortiços, muitas pensões. Essas pessoas, mesmo com os valores menores do que uma casa completa, né, não conseguem arcar com isso por conta do desemprego, e você percebe que as pessoas vão com esses bens, que é o que resta para elas, para as ruas, né? Mas, nesse sentido, você acha que esse censo da prefeitura, que está para sair, vai trazer essa realidade? Porque, assim, tem essa transição, né? Às vezes, as pessoas vão parar nas ruas, ficar sem a condição de um teto, mas, em seguida, depois elas vão para algum lugar, vão para uma moradia provisória, vão para uma ocupação, que acontece muito no centro de São Paulo. Então, é muito transitório, como a gente veio falando. Você acha que esse censo da prefeitura, vai dar conta de, efetivamente, falar dessa população de rua? Então, eu não sei o quão, quanto esse censo vai abordar essa complexidade, não sei se vai ser um censo mais qualitativo, ou mais, como foi o último, mais de números mesmo, quantitativo, mas, tem que falar de idade, tem que falar de gênero, tem que falar de raça, tem que falar de várias coisas, que são essenciais, por exemplo, quando você for criar alguma solução, pensar alguma proposta, inclusive, desde coisas mais simples, quanto a gente a fazer nossas ações, de entrega na rua, até políticas públicas, por exemplo, desde você for entregar, sei lá, absorvente na rua, você não sabe qual a proporção de homem e mulher, ou aí você vai criar uma política pública, de, sei lá, ter coletor menstrual nos, em qualquer centro aí, nos CAPs, em qualquer lugar, aí pensa a distribuição como vai ser, você também não sabe essa proporção, for pensar uma questão, para combater racismo na rua, tudo isso você tem que pensar, como vai fazer, e tudo isso tem que estar no censo, mas aí é isso, tem muita gente que entra, sai, chega na rua agora, tem muita gente que o cara é albergado, e aí não entra nisso, ou entra e está em outra categoria, e amanhã já não está mais no albergue, e tem um fato que é, todo o censo rola, que é o cara querer maquiar também esses números, e colocar um pouco mais para baixo, o último de 15 mil já falavam que não era 15 mil, esse próximo vai dar quase 30 mil, e falam que vai ter bem mais, então tem que ver o quanto vai ser esse censo, mas eu creio muito num censo mais das histórias mesmo, por exemplo, essas histórias que as pessoas falam para a gente, a gente consegue melhorar muito mais a nossa atuação, os números são importantes, mas a gente está lidando ali com pessoas, então tem que ter alguns relatos, tem que ouvir o que eles precisam, não só contar, não só numerar quantas pessoas tem, até porque isso, sei lá, você pode até conseguir dar uma solução, para tornar a vida na rua mais digna, porque são dois trabalhos, enquanto você tira uma pessoa da rua, como é um processo longo, você tem que tornar aquela vida digna, mas você não vai conseguir fazer esse final de tirar, sabe? Até porque o censo ele é quantitativo, e iniciativas como a de vocês, elas extraem um dado qualitativo, ou seja, descobre-se ali as necessidades das pessoas, inclusive os fatores que levaram as pessoas à rua. Exato, o que a gente mais ouve é a falta da casa mesmo, só que aí a partir dessa ideia da casa, o resto varia muito, não tem como você falar, toma emprego, o emprego vai tirar da rua, porque aí para o cara chegar no emprego, cumprir aquelas oito horas, para mim é diferente do que para você, sabe? aí para você, você precisa da creche para o seu filho, e eu ainda preciso do tratamento clínico, para me recuperar do meu vício, e aí, sei lá, outra pessoa precisa de outra coisa, não é simplesmente falar, joga emprego, a única coisa que é unanimidade é a casa, a casa todos falam, mas o resto, o cara ainda fala, pô, eu vou precisar do tratamento para a minha perna, eu vou precisar de um, sei lá, curso de educação financeira, eu vou precisar de psicólogo, o emprego ainda não é uma unanimidade, assim, que todos falam, pô, eu preciso de um emprego, a casa ainda é, então, até por isso, você tem lugares como Lisboa, cidades no Canadá, nos Estados Unidos, que tem o trabalho do Housing First, que é o trabalho de você dar uma casa, e a partir dessa casa, essa casa com parede, uma casa para ele, não é albergue, onde todo mundo dorme um do lado do outro, o cara nessa casa recebe atendimento, recebe o que ele precisa, e a partir daí, ele vai conseguindo se reestruturar. Tá certo, Vinícius, queria agradecer a sua participação aqui, no Jornal Brasil Atual, e então, para quem quiser acessar, conhecer essas histórias, que foram registradas pelo projeto, Facebook e Instagram. Isso aí, no SP Invisível. Tá certo, fica aí a dica para todo mundo, então, conversamos aqui com Vinícius Lima, ele que é cofundador do projeto SP Invisível, jornalista e ativista pela população em situação de rua. Aqui você ouve, as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. . Vamos lá.